Olá, salve, salve, está entrando no ar a edição desta quarta-feira do Estação Cultura e nós estamos ao vivo pelo sinal digital da TVE e simultaneamente pelo nosso site. E no programa de hoje vamos conversar com a atriz e agora a escritora Clara Corleone, a estreia literária dela que acontece amanhã com o livro, daqui a pouquinho eu falo. Bom, também vamos falar sobre o espetáculo infantil A Criança do Futuro, que inicia a temporada na sexta-feira no Teatro de Arena. A Estação Cultura desta quarta vai mostrar ainda a exposição Quatro Ases e um Coringa, que reúne os trabalhos de quatro alunos do Instituto de Artes, com curadoria de Alfredo Nikolaevski. E a música de hoje fica por conta do flautista Lucian Kroloff, que faz show hoje à noite no Café Fonfon. Bom, iniciamos falando sobre literatura. O homem, infelizmente, tem que acabar crônicas, deboches e poéticas. É o livro de estreia da atriz Clara Corleone. A obra reúne textos que a autora publicou nas redes sociais por sete anos. Eu converso agora com a Clara Corleone sobre essa nova experiência, essa experiência em publicações, né? A experiência literária não é nova, inclusive, não só escrevendo, mas também dando oralidade e fazendo eventos de literatura, né, Clara? Seja bem-vinda aqui à Estação Cultura mais uma vez, tudo bem? Tudo ótimo, obrigada pelo convite. Bom, então, reunindo muitos desses inscritos que tu tem reunido por bastante tempo. Então, eu estava falando em off, o difícil foi separar alguns desses textos, né? Porque eram muitos textos, né? É, foi isso. Quando a editora me convidou, a Karina Xavier, da Editora Zuc, ela falou, você já pensou em publicar? Eu falei, desde que eu sou criancinha, né, eu quero publicar. Então, vamos publicar, né? Por que que não publicou ainda? Eu disse, porque eu não sei como juntar, eu não sei como organizar isso, né? Então, o trabalho da editora, da Zuc e da Joana Burrico, que é... O livro sai pelo selo Casa da Mãe Joana, né? Que ela tem essa parceria com a Zuc, foi fundamental, assim. Sem as meninas, não tinha livro nenhum. Elas me ajudaram muito. Bom, não teria livro mais, como a gente estava falando aqui, tipo, esses escritos já existem há algum tempo, né? Há bastante tempo tu tem esse hábito da escrita e de organizar, não digo organizar, mas ter a tua vida de uma forma bastante explícita nesses teus escritos, né? Então, é uma maneira de escrever na qual tu te expõe muito, né? Sim, mas é que eu acho que também essa questão está sendo levantada, é bem comum quando as mulheres escrevem a respeito das suas vidas, que a gente chama de literatura convencional, ou que digam que é um diário. O que é engraçado é que ninguém fala isso sobre o Pedro Juan, ou sobre o Bukowski, né? Eu acho que ainda é uma coisa que a gente tem um pouco de dificuldade de lidar, né? Porque a gente não está falando só sobre a nossa vida cotidiana, a gente fala sobre relacionamentos, fala sobre sexo, então, assusta ainda um pouco as pessoas, né? Eu acho que essa é uma barreira que a gente ainda tem que transpor, assim. Então, essa questão da exposição, na verdade, é uma exposição com muita parcimônia, não parece, mas é, né? A gente escolhe um pouco o que a gente vai contar, ver do que pode vir uma reflexão que outras pessoas possam também se reconhecer, né? Que é o que acaba acontecendo, o que me deixa muito feliz com as leitoras, né? Com as mulheres, meninas, garotas e tal. Às vezes, mulheres mais velhas do que eu, às vezes, muito mais novas, que escrevem e dizem Ai, que legal, me identifiquei. Então, se tem muita exposição ali, para mim, não me importa. O que me importa é que tenha, que role essa identificação, que eu consiga ajudar algumas mulheres. Bom, mais do que uma exposição pessoal, é uma exposição de um olhar, né? A gente não está para dizer, mas que é um filtro por onde a Carla olha e ela observa as coisas que estão no seu entorno. Às vezes, mais do que o que acontece contigo, mas é o que tu está vendo acontecendo à tua volta, né? Isso, isso mesmo. Essa leitura que cada um faz, né? É por essa lente aí que eu acabo olhando, assim, né? Porque não é interessante que, sei lá, uma pessoa te assedie na rua, enquanto está caminhando na rua, né? Isso acontece o tempo inteiro. Mas por que será que as mulheres são assediadas na rua? Por que será que elas não podem vestir determinada roupa mesmo, quando está fazendo, que nem ontem, um super calor, né? Então, da onde é isso? E outras mulheres dizem, ah, não, realmente, eu me sinto mal de sair com essa roupa. Será que os homens pensam que roupa eles têm que vestir antes de sair num dia de calor, né? Qual foi a última vez que eu consegui caminhar na rua sem ouvir nada? Ou quando é o contrário, né? Quando tu deixa de ser jovem e, portanto, bonita. No Brasil tem muito essa ligação da juventude com a beleza, né? Passou de uma certa idade, a mulher também se está um pouco invisível. Então, enfim, tudo que gera um pouco de reflexão, assim, eu gosto de escrever. Então, a respeito. Bom, e parte desse filtro também é colocado quando tu te coloca no lugar onde tu está, com o espaço geográfico e os lugares onde tu frequenta também dizem muito sobre ti e a tua escrita também. E o lançamento é um desses espaços onde tu frequenta, né? Com uma certa assinuidade, inclusive fazendo os teus eventos, que é o Bar Von Tise. Fala um pouco sobre o lançamento do livro que acontece amanhã, por favor, Clara. É, eu vou lançar o livro amanhã no Von Tise, que fica ali na Bento Figueiredo, aquela rua bem curtinha entre a Felipe Camarão e a Ramiro. É às 19 horas. A gente deve ficar até umas 11, né? O livro vai ser vendido lá. E aí tem essa coisa chique de autógrafos, que eu estou achando muito fina. E o Von Tise vai ser o lançamento, não podia ser em outro lugar, porque eu tenho um sarau literário há dois anos e meio, mais ou menos, que eu faço todos os meses. Agora a gente está fazendo um mesinho, um mesnão, que já recebeu a Marta Medeiros, Cláudia Tajos, Manoela Dávila, Fernanda Melchiona, e alguns meninos também, Milton Ribeiro, Paulo Germano, Carlinhos Carneiro, que eu adoro fazer. Então, quando a gente foi lançar o livro, tinha que ser no Von Tise, não podia ser em outro lugar. Pessoas que têm toda uma relação também, tanto meninos e meninas, com a literatura e a escrita da Carla. Mas tudo isso está lá no livro, que é necessário ler para conhecer um pouco mais dessas histórias, inclusive dessas pessoas e quais são essas relações. Então, o livro O Homem, infelizmente, tem que acabar. Crônicas, deboches, muitos deboches e poéticas. Lançamento oficial dele é amanhã, às 19 horas, no Von Tise Bar, na Rua Bento Figueiredo, como a Clara falou, número 32. Obrigado pela tua presença, Clara. Imagina, eu que agradeço. Parabéns aí, uma ótima estreia literária para a tia. Obrigada. Vida Longa TV é toda força para a Fundação Piratini. Seguimos juntos, até a próxima. Amanhã, no Café Fonfon, o choro sobe ao palco. O choro e a música popular brasileira, com a flauta do Lucian Kroloff. Participam do show o violonista Matias Pinto e o percussionista Guilherme Feijão, companheiros do Lucian, no Cesteto Gaúcho. Os três estão aqui e a gente já ouve música agora na Estação Cultura. Por favor, com vocês. Um, dois, dois. 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 Do futuro é a nova montagem do Efêmeros Teatro de Grupo, que estreia na sexta-feira no Teatro de Arena. Eu converso agora com a atriz Savannah e com o ator Juliano Rabelo, diretor desse espetáculo que tem como temática a ecologia. Sejam bem-vindos aqui na Estação Cultura, sejam bem-vindos aqui na Estação Cultura. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Bem-vindo. Mais uma estreia que é boa, mais uma montagem pintando aí. Dessa vez, um tema super importante para todo mundo, mas para a criança é sempre bom estar trabalhando esses temas cada vez mais cedo, né? Qual foi a ideia, então, de trazer para esse espetáculo e como são colocadas essas ideias para a criançada? Então, a gente sempre teve o desejo de fazer algo voltado para o público infantil, né? Algo voltado para as crianças. E a gente pensou, né? O que seria pertinente para a gente falar para essa faixa etária, então, né? Então, nós pensamos num espetáculo, a priori, que trata de ecologia, só que quando nós começamos a pesquisar e a construir o espetáculo, nós percebemos que nós estávamos abordando outras questões também que são super relevantes, como a própria relação de amizade e o próprio entendimento de que o meio ambiente não é composto apenas pela água, pela floresta, pelos animais, mas também pelas relações entre os seres humanos. Então, a gente começou pesquisando sobre a questão ambiental e a gente acabou se espraiando por vários campos. Tem sempre essa ideia de colocar o ser humano que acaba se retirando, né? Dessa questão ambiental, como se a gente estivesse de fora disso tudo. Mas o interessante é quanto essas relações sociais estão intercruzando, não? Então, a ideia é colocar isso. E como você acaba colocando esses questionamentos, essas problematizações para esse público? Que ao mesmo tempo, como o próprio Religião, vocês dizem, a ideia também é divertir esse público, né? Como é que acabam trabalhando isso tudo para informar e divertir? A gente partiu de improvisações do coletivo, colaborativas, né? E dentro dessas improvisações a gente colocava jogos e coisas que foram nos levando a essa coisa de entreter as crianças, sabe? E tem uma questão importante que nós tínhamos como objetivo, era, primeiramente, a gente se divertir. A gente quer resgatar a energia da brincadeira, a energia do lúdico e, principalmente, do contato vivo com as crianças, né? Então, o espetáculo, ele é muito direcionado às crianças no momento do jogo, no momento de estar junto, no momento da presença. Bom, e aí a história começa com o Viajante do Futuro e ele passa por alguns momentos históricos. Como é que funciona a história? O Viajante, né? Tipo, a Bia é uma grande cientista e ela é muito inventiva, que é a minha personagem, e daí ela está inventando uma máquina, sabe? Ela está inventando um projeto de ciências. E aí ela tenta três vezes e não dá certo. E na quarta vez, essa máquina funciona. E aí sai esse Viajante do Tempo dizendo para ela que ela foi, nesse futuro, uma grande professora, uma grande cientista. E aí ela fica muito confusa, sabe? Ela fica muito confusa e aí ela tenta, ela confia muito nele, nesse momento, e ela tenta ir para essa viagem, embarcar nessa aventura com ele. A Terra do Futuro foi destruída pela ação humana, né? E o Augustus, ele foi aluno dessa grande cientista, que foi a Beatriz Ferreira, e ele tenta voltar para um tempo onde ele consiga encontrar ela para ela fazer funcionar uma grande máquina limpadora, que ela inventou, capaz de restaurar o equilíbrio da Terra. Só que dá errado essa viagem e ele acaba retornando para um período, em 2019, onde ela ainda é uma criança. Então, eles têm que partir juntos nessa aventura, né? E ir para o futuro para tentar restaurar o equilíbrio na Terra, que foi destruída, infelizmente, pela ação humana. Interessante também que tu puxa como mote, algo que as crianças já estão bem acostumadas, da nossa geração, que são os filmes de ficção científica também, né? Então, essa ideia também está bem presente, né? É interessante, né? A gente tem duas referências bem grandes, que é os games, né? E também o cinema de ficção científica, né? Blade Runner, De Volta para o Futuro, Star Wars. Então... Jornada nas Estrelas. Né? Jornada nas Estrelas. A gente tem muita essa... A gente trouxe muitas referências do grupo, né? Do que o grupo gostava também, quando era criança, para a gente colocar dentro dessa dramaturgia. Então, é interessante que as crianças vão se divertir, mas também os adultos, galera da nossa idade, vai se identificar também. Então, está aí no mês aí de muita programação para as crianças. A Criança do Futuro, sexta-feira, a partir das 21 horas, uma curta temporada, na sexta-feira, 21 horas, sábado e domingo, às 3 horas da tarde, no Teatro de Arena. Queria agradecer a presença de vocês aí. Uma boa temporada para vocês, uma boa estreia, certo? E até a próxima, hein? Certo? Obrigado. Certo. Muito obrigada. Bom, Estação Cultura vai fazer um pequeno intervalo. É bem rapidinho, eu prometo. A gente já está voltando daqui a pouquinho com reportagens sobre a exposição de 4 Ases e 1 Coringa. Também a gente volta para conversar com o Luciano Kroloff e ouvir mais música. É rapidinho e a gente já está voltando. Estamos de volta com a Estação Cultura desta quarta-feira. Mestre em misturar popular com erudito, significados com significantes e criar uma trajetória nas artes visuais inovadora, Alfredo Nikolaevski, agora aponta outra direção. É o curador da exposição 4 Ases e 1 Coringa, onde apresenta o trabalho de 4 alunos do Instituto de Artes em representações figurativas. 4 Ases e 1 Coringa reúne um mestre e 4 artistas que foram seus alunos. O curador, Alfredo Nikolaevski, conta que observando o desenvolvimento do trabalho dos artistas no Instituto de Artes da URGS, foi instigado a montar a exposição, para que as obras de cada um ganhassem mais visibilidade. Eles me chamaram muito a atenção pela competência técnica, pelo conhecimento que eles têm e pelas propostas originais que cada um tinha. Unidos pelo desenho, os artistas demonstram em seus trabalhos caminhos e interesses variados. Praticamente fui criado numa loja de tecidos. Então isso deu essa base visual e tátil que eu trago para o desenho. A ideia de expor a padronagem, cortar, enrolar, desenrolar, dobrar, embrulhar tecidos, tudo isso forma essa base. Então esse arquétipo familiar, consciente ou inconscientemente, ele está sempre presente no meu trabalho. E o fascínio por como esses tecidos foram representados na história da arte, ao mesmo tempo em contraponto à nudez, como a nudez também foi representada na história da arte, isso é o que monta, o que amarra o meu trabalho. O meu trabalho se desenvolve a partir da prática de ateliê. É ficar fazendo testes, experimentando com alguns materiais e papéis e suportes, e eventualmente eles se combinam e dentro ali da alquimia que rola no ateliê, eles acabam se transformando em uma coisa só. Eu acho que a questão do figurativo vem a partir do interesse de trabalhar com signos, simbologias ou representações de cenas. Quando eles entram no papel, eles se transformam em outras coisas. Eles se... Enfim, eles negociam com o suporte mesmo. A ideia de movimento sempre esteve presente no meu trabalho e a ideia de um contraponto de algo que vai existir, esse ilusionismo que eu crio na superfície do papel em contraponto à superfície planar do papel. Além dos trabalhos do quarteto, o visitante ainda depara com a intervenção do curador que dialoga com os desenhos por meio de sua própria produção. Em vez de escrever um texto sobre cada um deles, eu achei que seria mais interessante eu criar uma obra que juntasse, digamos, as minhas características, mas que tivesse como base ou inspiração o trabalho de cada um deles. Então eu criei pequenos comentários visuais que acompanham, então, a exposição como uma pontuação, digamos assim, da ideia. A exposição Quatro Ases e um Coringa com curadoria de Alfredo Nikolaevski segue até 5 de outubro na Galeria Gestual de segunda a sábado com entrada gratuita. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto